Faz assim, rasga em pedaços, você chega na mesa de bar, qualquer lugar que tiver com a família, amigos, você chega e faz assim, rasga, pode contar uma história, você aperta bem, quando aperta bem, faz uma bolinha só, o que aconteceu com ele? Quando é rasgado, amassado, sofre, sofre, logicamente, ele vai se conectando pedaço por pedaço, até voltar.